Bom dia a todos. Havendo o quórum regimental e sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido a deputada Luciane Carminati para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 79ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 4 de setembro de 2019, sob a presidência do deputado Mauro de Nadal e secretários Laércio Schuster, padre Pedro Baldisser e Nilson Berlanda. Às 14 horas do dia 4 do mês de setembro do ano de 2019, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado padre Pedro Baldissera, segundo o secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações ocuparam a tribuna as senhoras deputada Ana Carolina Campagnolo e Paulinha, bem como o senhor deputado Maurício Cudillac. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, ocuparam à tribuna os senhores deputados Neudir Sareta, do PT, sargento Lima, Bloco Social Liberal, e Rodrigo Minotto, Bloco Social Democrático. Ato contínuo. O senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o parecer contrário ao projeto de lei 210 de 2019. Foram aprovados os projetos de leis nº 121 de 2019, com emenda substitutiva global, 299 e 300 de 2019. Foram aprovados os pedidos de informação nº 430 a 449 de 2019, as moções 440, 442 e 445 a 448 de 2019, bem como os requerimentos 1.113, 1.114, 1.118, 1.120, 1.121, 1.124, 1.125, 1.132 e 1.134 de 2019. Também foi aprovada por maioria a moção 443 de 2019. Igualmente, o senhor presidente deferiu os requerimentos 1.097 a 1.112, 1.115 a 1.117, 1.119, 1.122, 1.123, 1.126 a 1.131 e 1.133 a 2019. E comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 1.226 a 1.244 de 2019. Explicações pessoais fizeram uso da tribuna os senhores deputados José Milton Schaeffer e Gessé Lopes. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte no horário regimental. Para constar, e o secretário Lafrey apresente a ata. Deputada Luciane. Dou por aprovada a ata que acaba de ser lida. Solicito assessoria para que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos. Deputada escrita para falar, deputada Ana Campagnolo. Bom dia, senhores deputados, aqueles que nos assistem pela TVA, aqueles que nos escutam pela rádio. Não sei se os senhores lembram, mas provavelmente participaram, em 2017, de uma moção que foi aprovada nesta casa contra mim. A moção foi da deputada petista, Ana Paula Lima, assinada em 4 de 4 de 2017, manifestando ao reitor da universidade pública onde eu estudava, repúdio as minhas ações antidemocráticas e apoio as ações de uma professora que havia me perseguido no ambiente escolar. Eu começo esse pronunciamento falando sobre a minha moção, onde esta universidade se posicionou sobre um processo em julgamento ainda não concluso, se colocando contra mim, que tenho quase certeza que nenhum dos deputados aqui me conhecia, para falar sobre uma outra injustiça cometida nesta casa, foi a aprovação, no meu ponto de vista, da moção contra o professor Marcelo, na data de ontem. Subo à tribuna para lançar uma luz sobre o processo democrático de escolha dos reitores, mas, em vez de falar sobre isso, eu fiz mais, fui atrás do professor reitor Marcelo, nomeado ontem em Brasília, tomou posse ontem em Brasília, e trouxe um recado do próprio Marcelo aos senhores deputados aqui da Assembleia Legislativa. Por favor. Minha saludação aos deputados da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, estou ainda em Brasília, onde hoje tomei posse como reitor da Universidade Federal da Fronteira Sul. Recebi agora há pouco a informação de que determinada deputada estaria encaminhando uma moção de repúdio contra o procedimento adotado na universidade, contra a escolha do presidente da República, manifestando contrariedade ao que chama de desrespeito de todo o processo democrático e apela para que sejam tomadas medidas legais para que sejam nomeados os membros de outra chapa. Bom, queria me dirigir aos senhores dizendo que não me preocupa o fato da deputada manifestar contrariedade, mas me preocupa, sim, aquilo que ela chama de desrespeito de todo o processo democrático. Isso não é verdade. Nós participamos de todo o processo desde o início, naquilo que nós chamamos na Universidade de Consulta Prévia Informal. Foram quatro as candidaturas. Nós participamos, fizemos uma sequência de debates em todos os campos e chegamos entre os três primeiros colocados, que é o procedimento normal de composição de listas tríplices. E estes três nomes mais votados na lista prévia, aliás, na consulta prévia, também foram depois homologados no Conselho Universitário, na mesma ordem em que a consulta prévia também estabeleceu nas urnas. Então, não vejo como que a deputada possa propor que sejam tomadas medidas legais para que sejam nomeados membros de outra chapa, sendo que o procedimento adotado é plenamente legal. Faz parte da discricionalidade do presidente da República escolher aquela candidatura a quem ele entende ser a melhor para a Universidade. Nós temos um compromisso com a Universidade Federal da Fronteira Sul, respeito às pessoas, respeito também a todos os princípios da administração pública, um compromisso com o trabalho, com a excelência acadêmica, e não deixaremos de fazer aquilo que nós acreditamos e defendemos durante todo o processo da consulta prévia. Então, peço aos senhores bom senso na hora de avaliar essa proposta, porque me parece que ela está sendo um pouco tendenciosa, está encaminhando por um caminho de sofismas e não será produtivo para o nosso Estado comprar um tipo de narrativa que não convém, que não é coerente com o procedimento adotado para as escolhas dos reitores das universidades federais. Meu abraço a todos, esperando que esse vídeo seja importante também para esclarecer um pouquinho mais sobre as questões. Estou à disposição dos senhores para que a universidade possa cumprir o seu papel plenamente, integrado com a comunidade e com a sociedade. Muito obrigado. Então, senhores deputados, esse é o reitor Marcelo, não sei como a esquerda pôde pintá-lo como alguém perigoso, os senhores acabaram de vê-lo. O professor Marcelo é doutor em administração pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em administração pela Fundação Universidade Regional de Blumenau, possui especialização em gestão estratégica empresarial pela Universidade de Passo Fundo e especialização em avaliação institucional pela Universidade de Brasília, bacharel em administração pela UPF e em teologia pela Faculdade Curios. Este professor que estava na lista tríplice como terceiro colocado foi escolhido pelo presidente Bolsonaro para ser reitor da Universidade Federal da Fronteira Sul. Os estudantes se mobilizaram contra ele, estudantes principalmente ligados a movimentos estudantis, movimentos esquerdistas, não é novidade, a hegemonia e o controle dos movimentos esquerdistas sobre movimento estudantil e sindicato de professores. este professor que os senhores acabaram de ver que na minha opinião foi extremamente injustiçado nessa casa ontem. Ele já fez inúmeros pronunciamentos, inclusive artigos, defendendo pautas simpáticas à esquerda, defendendo agentes e pautas do próprio PT, mesmo assim levantou indignação nos esquerdistas contra a sua nomeação por um único motivo, por um único motivo. professor Marcelo é também por vocação pastor, cristão confesso, conservador. E isso, de alguma forma, deixa a esquerda indignada. Vamos falar um pouco sobre o processo democrático, motivo principal da moção da deputada petista apresentada na data de ontem. Democracia significa, em tese e como premissa, o rodízio de poderes. Isso significa que se uma universidade ou se todas as universidades do Brasil estiveram por 20 anos com reitores sempre esquerdistas, colocar um reitor conservador em uma universidade de Santa Catarina não é o fim da democracia, é o contrário, é o primeiro suspiro democrático dentro das universidades públicas do nosso estado nos últimos 20 anos. Eu quero também falar um pouco sobre o conceito de democracia mostrando algumas imagens dos movimentos estudantis que se levantam contra o professor Marcelo. Por favor. Essa aqui é a Universidade Federal, os alunos protestando contra o professor. Vocês podem ver uma faixa com punho em riste. Esse punho em riste é um símbolo de resistência socialista e, como vocês sabem, socialismo é o contrário à democracia, é ditadura. Isso aí já fica o paradoxo. Próxima imagem, por favor. Essa imagem eu trouxe porque esta é a Universidade Federal da Fronteira Sul, com bandeiras da CUT e do MST dentro do pátio. Essa outra placa que vocês veem aí em cima, esse cartaz, foi colocado por alunos, não é um cartaz oficial da universidade, ele tem um dizer pornográfico. É constrangedor falar isso aqui, não sei se os senhores sabem, mas aquele 69 é uma referência pornográfica. Eu retirei esse cartaz quando acadêmica, e pasmem os senhores, eu fui processada, tive que responder na delegacia federal porque eu retirei um cartaz pornográfico dentro dessa universidade. Então, esse é o contexto democrático que nós estamos falando. Pode passar a próxima imagem. Aí vocês estão vendo estudantes pagos com dinheiro público do contribuinte, que não é o nosso caso também, nós também pagamos impostos, mas todos que estão nos assistindo agora, e que, em vez de estudar, estão fazendo greve por causa de um procedimento legal, legítimo. Se tivesse alguma ilegalidade, estava todo mundo preso já. Terceira imagem, por favor. Segue a ocupação do bloco A no campus da UFPS. Essa imagem aí precisa de uma atenção especial. Não sei se vocês estão vendo aí, mas há uma bandeira da UNE, vocês sabem, União Nacional dos Estudantes. Agora a gente vai ver algumas imagens do que é a UNE. UNE, União Nacional dos Estudantes que está apoiando a derrubada do reitor Marcelo, dizendo que o processo não foi democrático. Pode passar para mim. Olha aí, que lindo democracia, maravilhosa democracia. Esse aí é o ditador, vou repetir, ditador, Nicolás Maduro, agarradinho na bandeira da União Nacional dos Estudantes. Mesmo a União Nacional que está dizendo que o processo legítimo e democrático de escolha do reitor Marcelo não é democrático. É essa a UNE aí. É essa aí. Próxima imagem, por favor. Aqui podemos ver a situação vivida pelos estudantes venezuelanos. A UNE, União Nacional dos Estudantes do Brasil, lá passando a mão na cabeça do Maduro, e o Maduro fazendo isso aí com os estudantes venezuelanos. Próxima imagem. Essa daí, que vocês estão vendo com o Maduro, que cena maravilhosa, é afiliada ao Partido Comunista do Brasil e Presidente da União Nacional dos Estudantes 2015, 2016, 2017. Próxima imagem. Outra imagem da Karina Vitral em excelente companhia. Mais uma. Outra imagem. Isso aqui, esta moça, Karina Vitral, é a Presidente da União Nacional dos Estudantes. Esta moça. Então, ela vem falar de democracia. O que é democracia do ponto de vista da esquerda? Esquerda. Se for outro partido, se tiver rodízio de poder, aí não é democracia. Mais uma imagem, por favor. Ato em apoio à nossa ilustríssima presidente, também pela UNE. Próxima imagem. Novo presidente da UNE, uma ativista da União da Juventude Socialista. E, por fim, pode pôr a última. Uma nota da União Nacional dos Estudantes, chamando Fidel Castro, é a próxima. Chamando Fidel Castro, que apoiou, que fuzilou dezenas de pessoas, chamando este cidadão. Mais 30 segundos para concluir, deputado. chamando o ditador Fidel Castro de comandante do nosso futuro. Então, é esse povo aí, é esse pessoal que diz que a eleição do professor Marcelo, que a nomeação do professor Marcelo como reitor é antidemocrática. Os mais antidemocráticos de todos. Muito obrigada. Esta presidência suspende a presente sessão para que possamos atender requerimento da bancada feminina aqui na Assembleia Legislativa. Para que possamos ouvir a senhora Daniela Parija Garcia Sarmento, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina para falar sobre as cidades inclusivas para as mulheres. Peço assessoria para que conduza até o plenário. Bom dia a todos e todas aqui presentes. Cumprimento o excelentíssimo deputado Mauro. em seu nome e cumprimento a todos aqui presentes. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo tem por finalidade orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão da arquitetura e urbanismo e zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina dos arquitetos e urbanistas, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício profissional. Desde 2012, ano em que foi criado, passou a atender de forma presencial as necessidades específicas da profissão. Mais do que isso, passamos a instigar entre os arquitetos e urbanistas e toda a sociedade o debate sobre as contribuições que a nossa categoria pode e deve deixar como legado em prol da melhoria do espaço das nossas cidades. O tema-chave do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina durante o ano de 2019 é a responsabilidade, a ação e o potencial transformador da arquitetura. A arquitetura sendo transformada para e com as pessoas. Fortalecer o entendimento de que a arquitetura valoriza a condição humana e que, para isso, é necessário excelência a serviço do coletivo. Este tema direciona nossas ações para abrir uma agenda de interlocução com a sociedade e provocar as aproximações e entendimentos sobre os benefícios de se ter acesso ao profissional de arquitetura e urbanismo em diferentes escalas de atuação com a sociedade. Já estivemos nesta tribuna para falar sobre a Lei 11.888 de 2018 que diz respeito à assistência técnica para a habitação de interesse social. Também nesta casa apresentamos o plano de ação previsto para a gestão até 2020. Neste plano de gestão alinhamos nossas metas à agenda internacional das ODS Objetivos Sustentáveis de Desenvolvimento da ONU prevista na Agenda 2030. Este importante documento orienta ações para o desenvolvimento sustentável das cidades ao se aproximar desta agenda o CAU passa a contribuir através do conhecimento dos arquitetos e urbanistas para enfrentar este desafio mundial. Diante deste contexto, representando todas as arquitetas e arquitetos descatarinenses, volto a esta casa para falar sobre o direito das mulheres à cidade e a urgência de se universalizar o acesso à arquitetura e urbanismo para todas e todos. Na semana passada, os senhores e senhoras deputados nos concederam moção de aplauso em reconhecimento por trazer o tema para o debate das cidades. Da mesma medida em que agradecemos a homenagem, também parabenizamos esta casa por também se mostrarem sensíveis a este tema. Cabe contextualizar à luz da Agenda 2030 que este tema contempla o ODS 5 que diz respeito à igualdade de gênero e também o ODS 11 que trata de cidades e comunidades sustentáveis. Desde junho, o CAL Santa Catarina é apoiador oficial do ODS 11 junto ao Movimento Nacional dos ODS em Santa Catarina. Hoje, 63,10% dos mais de 105 mil inscritos e inscritas no Conselho de Arquitetura e Urbanismo são do sexo feminino. Em Santa Catarina, esse percentual sobe para 68%. As mulheres também são maioria entre as estudantes de arquitetura, 67%. E na população de profissionais entre a idade de 20 a 25 anos, somos 79%. Estes dados apontam para um futuro majoritariamente feminino na profissão, o que também pode significar uma mudança na forma como a arquitetura e o urbanismo passam a conceber o espaço urbano. Cabe ressaltar ainda que as organizações representativas da categoria vêm despertando para essa perspectiva. O CAL Santa Catarina, em 2019, criou a Câmara Temática das Mulheres na Arquitetura. Em âmbito nacional, as arquitetas mobilizadas também provocam a criação do grupo de trabalho de mulheres dentro do Fórum dos Presidentes, espaço que reúna as presidentes do CAL de todos os estados. Também compusemos uma comissão temporada de equidade de gênero no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, que tem como propósito contribuir para a construção de uma política de equidade de gênero dentro do Conselho. Para além de fomentar a maior representatividade profissional, a partir da potencialidade da arquitetura e urbanismo, o CAL deseja contribuir para alertar sobre a necessidade de construção de cidades mais inclusivas. A cidade sempre foi pensada a partir de um sujeito universal. Ela é desenhada para o fluxo dos homens em idade média, no auge de sua capacidade produtiva, com trabalho estável e bem remunerado, que lhe permite ter um carro, deixando a demanda das mulheres, jovens, idosos e crianças e deficientes físicos à margem das prioridades de investimento público. Pensar as cidades a partir da necessidade de uso das mulheres significa refletir sobre infraestrutura do espaço urbano para responder às atividades do cotidiano das mulheres, o que nos provoca a pensar, por exemplo, sobre aspectos como a segurança pública, e, então, considerar temas como o assédio no transporte público, a importância da iluminação pública e a ameaça dos espaços abandonados das cidades, citações que influenciam no cotidiano das mulheres. 97% das entrevistadas pela pesquisa Segurança das Mulheres no Transporte, feito pelo Instituto Patrícia Galvão em 2019, afirmaram ter sido vítimas de assédio em meio de transportes. E 71% conhecem alguma mulher que já sofreu assédio em lugares públicos. O medo que as mulheres sentem ao usarem o espaço público é diferente do medo dos homens. O direito à moradia adequada precisa ser observado da perspectiva feminina, pois o número de mulheres chefes de família saltou da última década. Passou de 1 milhão em 2001 para 6,8 milhões em 2015, segundo a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, a PNAD do IBGE. Segundo a síntese de indicadores sociais do IBGE, 56,9% das mulheres que sustentam a casa e têm seus filhos até 14 anos estão abaixo da linha de pobreza, dentre estas, 64,4% das mães são negras. Portanto, senhores e senhoras, as habitações que estão nas áreas vulneráveis das nossas cidades, onde comumente se vê notícias de violência, desastres e irregularidades, abrigam essas mães e suas famílias. Logo, a pauta da habitação é feminina. Uma realidade que pode e deve ser enfrentrada se empreendermos reformas para dar às mulheres direitos iguais em recursos econômicos, bem como o acesso à propriedade e controle sobre a terra. 5,5 milhões de brasileiros não tem o nome do pai no registro do nascimento. Segundo os dados do Conselho Nacional da Justiça, isso aponta para a centralidade da presença feminina e a ausência do pai na educação dos filhos. Para as mulheres, nessa condição, as escolas em tempo integral, creches e espaços públicos de lazer têm um significado ainda mais importante. A cidade precisa ser pensada para todos os tipos de mulheres. Essas demandas não implicam fazer uma cidade que exclua a necessidade dos outros cidadãos, mas convocam uma outra sensibilidade para a construção da cidade contemporânea, como um lugar de vivência plena, pois a cidade é a casa de todos. Isso deve fazer parte do entendimento de planos diretores e políticas públicas sensíveis à diversidade de usuários e suas demandas. Precisamos ouvir as mulheres, usuárias da cidade, elas têm uma experiência diferente desse sujeito universal e que a maioria das políticas públicas busca atender. Temos a oportunidade com isso de aumentar o uso de tecnologias de base, em particular as tecnologias de informação e comunicação. Também de adotar e fortalecer políticas sólidas por meio de legislação que promova o empoderamento das mulheres através do seu acesso e seu direito à cidade. Com a intenção de ampliar e contribuir com esse debate, no dia 12 de setembro, Santa Catarina abre a agenda nacional do primeiro ciclo de debates mulheres na arquitetura, cidades inclusivas para as mulheres. Esse evento será realizado pelo CAU Santa Catarina, CAU BR e também a Assembleia Legislativa. Quero aqui agradecer o acolhimento dessa ideia de estar junto a nós nesse projeto. Esse evento também conta com o apoio da Comissão de Desenvolvimento Urbano e da Secretaria da Câmara das Mulheres dos Deputados. Com isso, deixo aqui o nosso convite e a participação de todos será muito importante. Muito obrigada. Deputado João Amin. Eu queria fazer uma salvação, cumprimentar de maneira especial, até porque eu sou irmão de uma arquiteta, parabenizar pelo uso do espaço da tribuna por abordar esse tema tão importante. Parabéns, seja bem-vinda. Obrigada. Esta presidência agradece a presença da senhora Daniela París de Garcia Sarmento. Seja sempre bem-vinda. Reaberta a sessão, passamos ao horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário de hoje pertence ao MDB, pelo tempo de 13 minutos e 30 segundos. Fará uso da palavra sua excelência, deputado Luiz Fernando Vampiro. Bom dia. Eu começo a rir, não, não. Mas vamos começar com alegria, eu acho importante. Bom dia a todos e a todas, aqueles que nos assistem pela TVA, os servidores da casa, os nobres deputados, ao presidente Mauro de Nadal, e vou falar, e vou fazer um convite para quem não conhece ainda o bairro da Juventude. A gente tem discutido muito, ontem foi criada uma frente parlamentar da Juventude, eu vi, né, Zé Milton Schaeffer. A gente discute, e eu sou contrário, já falei, de oligia de gênero, como falei agora para o pastor Mioto, mas às vezes nós esquecemos de reverberar, de potencializar, de homenagear quem efetivamente está trabalhando para algo superimportante. Eu não sei se o Felipe Estevam, nessas andanças dele, Felipe, já esteve em Criciúma, no bairro da Juventude. Quem foi a Criciúma e não conhece o bairro da Juventude, tem que conhecer. O Ricardo Alba, que pode ser o futuro prefeito de Blumenau, ele tem que se espelhar em uma das maiores, ou do maior projeto social do Brasil. Mais de 1.500 crianças dia, Sopelsa. Sabe como é que a criança sai de casa, Sopelsa? De quatro meses a 18 anos. Sabe como que ela sai? Não. Um transporte gratuito na frente da sua casa. Todas 1.500. Sabe quantas refeições café da manhã, almoço, café da tarde para a criança ir embora alimentada. Isso é um projeto que completa 70 anos. Vou passar um vídeo institucional para que a gente possa dimensionar o que é o bairro da Juventude para todos os catarinenses. A música é alta, porque aqui só entra alegria. Separa tudo, enxágua e dobra, sem tirar o sorriso do rosto. Aí tem roupa do pessoal do coral, da dança, do futebol, do jiu-jitsu e assim vai. Vixe, é roupa que não acaba mais. As peças vão chegando em malas. E a Jane é o braço forte e a alma alegre por trás de todo o trabalho no setor da lavanderia, lá do bairro da Juventude. É só eu e Deus e a felicidade. Eu trabalho com amor porque eu gosto do que eu faço, entende? E com todo esse amor e carinho pelo trabalho, lá se vão quase 10 anos desde que a Jane assumiu a lavanderia da instituição. Praticamente uma década cuidando para que eles estejam sempre assim, impecáveis e com as roupas cheirosas e limpas. E haja zelo e dedicação, hein? Porque são mais de 1.500 crianças, jovens e adolescentes que frequentam o bairro da Juventude hoje. São os anjos. Eu considero eles os anjos. E eu trato igual meu cílio. É porque tem uns que eu vi crescer, principalmente aqui no maternal. Hoje a Jane cuida desses anjos, como ela mesma fala. Mas por um bom tempo, quem cuidou dos filhos e dos netos da lavadeira foi o próprio bairro da Juventude. São sete filhos e cinco deles passaram pela instituição. Aliás, é assim que a história da Jane se misturou. com a do bairro da Juventude. Eles eram todos pequenininhos, eu coloquei eles. E eu vinha como voluntária por cesta básica. Virar voluntária foi uma saída que a Jane encontrou para tentar contornar a situação financeira da família naquela época. Bem difícil. Dificuldade também era muita. Necessidade, às vezes. Entende? Depois de seis meses fazendo voluntariado, olha a notícia que mudou a vida da família. De repente, eu fui chamada lá no escritório. Elas me apertaram na mão, que eu me lembro quando se fosse hoje, e disseram, parabéns, Jane, tu é a mais nova funcionária do bairro da Juventude. E foi o dia mais feliz da minha vida, porque nem eu esperava. Não dá para negar que o bairro da Juventude acolheu toda essa família. E quanta mudança teve depois disso, hein? O bairro é o nosso porto seguro. Aqui é onde tudo melhorou para nós, sabe? Eu falo com bastante felicidade, porque o bairro representa muita coisa para a minha família, para os meus netos e para mim. Todos os seis netos da Jane estão na entidade. Olha o Christopher aí na aula de informática. Tem só nove anos, mas a agenda escolar está cheia de coisas que ele adora. Futebol, lutar jiu-jitsu, lutar karatê, jogar informática e estudar. Repararam, né? Estudar também. Por causa do que eu posso fazer com o dia de vezes, de mais, de menos, de pedir para o estado, de dividir. A Francine é uma filha neta da Jane. É neta, mas foi criada como filha e desde os quatro meses frequenta o bairro da Juventude. E quando a pergunta é sobre o que ela pensa de estudar pertinho da família, a resposta está na ponta da língua. Aí a mãe abre quando eu estou doente lá do lado da chameguinha, né? A história da Jane com o bairro da Juventude começou há mais de dez anos. Parte do sustento da família vem daqui. E é daqui também que surgiu parte da educação e da formação dos netos e dos filhos. Agora, a história da Jane é uma entre tantas outras histórias que passaram por esses corredores ao longo dos setenta anos da instituição. É porque, né? Haja história, né? As crianças e os adolescentes ficam aqui o dia todo, fazem atividades, recebem atendimento em saúde, se alimentam. E agora, sabe de uma coisa? De quantas instituições parecidas com o bairro da Juventude tem no Brasil? Olha só. Não temos encontrado isso em nenhum lugar. Esse ensino integral, essa formação integral que o bairro tem, que o bairro oferece, não encontramos e não encontramos quem tenha encontrado. convidência no bairro, o que é que tu sentes que tu quer fazer? Alegria, estudar e ficar perto de um danhão. Parabéns ao bairro da Juventude e a todos que fazem parte de uma forma ou de outra dessa história. Essa ali foi uma funcionária que entrou como voluntária, ficou seis meses trabalhando e foi contratada pelo bairro da Juventude e tem seis membros da família. Quando a gente fala em vulnerabilidade social, em projetos importantes, há de se reconhecer que há 70 anos um modelo foi criado e esse é o modelo vitorioso. Sargento Lima, quatro meses há 18 anos. De manhã, às sete horas da manhã, um ônibus, são mais 16 ônibus de propriedade do bairro da Juventude. Passa, pega o seu filho, leva para a escola e devolve às 18 horas alimentado. São 1.500 crianças. E quem é que gere isso? Quem é que faz essa gestão? Obviamente que é um conselho administrativo, foi criado pelo Rota de Clube junto com a Igreja Católica em 1949, mas todas as empresas ajudam. Eu vou dar um exemplo para vocês. A Beta Sistemas é uma empresa que faz gestão de contabilidade pública. Ela tem mais ou menos uns 200 municípios que ela tem a gestão em Santa Catarina, mas ela é uma empresa que é da sede de Criciúma e no Brasil. O seu falecido proprietário da empresa, o seu Claudio Balsini, foi lá e doou um anfiteatro e colocou uma escola de computação interna, totalmente bancada por ele. Os mercados da região fazem uma campanha mensalmente que cada produto do fornecedor que você compra tem um valor revertido. São sete oficinas de esporte, são cursos profissionalizantes de mecânica, todos os carros da Polícia Militar da cidade de Criciúma são consertados pelo bairro da Juventude através de um convênio com a Secretaria de Segurança Pública. Existe uma banda, uma orquestra, existe um ginásio, uma arena múltiplo uso, existe toda a condição melhor, impossível para uma criança sair da vulnerabilidade social com educação. Isso sabe quanto custa para um pai de família? zero real. Atendimento odontológico e médico, psicólogo, enfim. Fernando, isso é um... O prefeito do Dôler esteve lá no bairro da Juventude e ele falou que nunca viu nada igual, inclusive aportou um percentual nesse sentido, nesse projeto, que é um projeto que foi já reverenciado por muitos. Concedo a parte do deputado Fernando Crelin. Então, deputado Vampiro, que bacana trazer isso ao nosso parlamento em 2013, 2014, na posse da Associação das Micro e Pequenas Empresas de Joinville e Ajorpeme, no dia da posse da nova diretoria, veio um coral que a gente não sabia de onde, daqui a pouco aquela criançada se apresentou, estava sentado com o prefeito Udo naquele dia, era o bairro da Juventude. Aquilo chamou tanto a atenção da magnitude, eram crianças vulnerabilidade social, mas que tiveram através da cultura, através da música, uma oportunidade social. E ali que chamou a atenção que o prefeito Udo foi lá visitar e, realmente, quando ele voltou a Joinville, ele ficou impressionado e quer estartar alguma coisa dessa magnitude na cidade de Joinville, porque é uma referência. Quero te parabenizar por trazer e também por, esse ano, a sua sessão especial, sua sessão solene, será em homenagem ao bairro da Juventude que realmente faz a diferença na vida do cidadão lá de Criciúma. Obrigado, Fernando. Conselho da parte é o deputado Cristian Mendes e Rodrigo Minuto. Deputado Vampiro, primeiramente, eu quero cumprimentá-lo e parabenizá-lo pela iniciativa na próxima segunda-feira dessa sessão especial e dizer que, para quem conhece o bairro da Juventude, percebe nitidamente a vontade daquelas pessoas que lá colaboram de servir. Servir ao próximo, servir às pessoas que precisam. Não é por acaso que o bairro da Juventude foi premiado nacionalmente e internacionalmente por várias ações, principalmente na questão da responsabilidade social. E eu quero aqui, em nome da nossa amiga, a diretora Silvia Zanetti, cumprimentar a todos os colaboradores do bairro da Juventude e que bom que Criciúma tem pessoas que trabalham dessa forma, de forma voluntária, em benefício daqueles que mais precisam, em benefício daqueles que estão ali crescendo para o nosso futuro, para o desenvolvimento da nossa cidade, da nossa região. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela iniciativa e, se Deus quiser, estaremos juntos lá participando desse grandioso evento. Parabéns. Obrigado, deputado Rodrigo Minotto. Concedo a parte do senhor deputado Felipe Estevam. De Laguna para toda Santa Catarina. Parabéns, para o meu amigo Vampira por estar tocando num tema tão interessante. Eu tive o prazer de visitar ali com o ministro e eu fiquei impressionado, impactante, como aquele trabalho social desenvolvido dá propósito à vida daquelas crianças, a maioria advinda de comunidades. Então, foi impressionante. Eu não visitei no Estado uma casa semelhante ou um trabalho semelhante, é muito lindo. Então, parabéns, eles merecem esse destaque, porque o trabalho realmente é impactante, dá propósito à vida daquela juventude através da música, que é uma ferramenta tão legal. Eu me lembro do ministro impressionado com o trabalho, com toda a estrutura que ao longo do tempo foi construída ali com muito trabalho e certamente com muito empenho. Então, eu vejo o empenho da diretora, de toda aquela equipe lá sempre trabalhando para não deixar a instituição, porque afinal tem lá os seus compromissos financeiros, eles sempre na luta e beneficiam tantas crianças. Então, parabéns, deputado. Acho que dá honra a quem tem honra e eles com certeza merecem todo esse destaque que o senhor tem dado aqui. Parabéns. Obrigado, deputado Filipe. Concedo a parte do deputado Ricardo Alba. Deputado Vampiro, quero parabenizar a vossa excelência por trazer um tema tão importante para o plenário dessa casa, parabenizar a instituição que lá em Criciúma faz um trabalho fantástico e parabenizar o trabalho de vossa excelência. Sempre trazendo bons exemplos, sempre de forma prospectiva, contribuindo para o crescimento do próprio parlamento. Isso demonstra a liderança que vossa excelência exerce aqui entre todos nós. Parabéns. Obrigado, deputado Alba. Então, só para reforçar o convite a todos, na segunda-feira, dia 9, a solenidade será realizada no Teatro Itália, dentro do Bairro da Juventude, tem também um teatro. Enfim, quem conhece, né, Rodrigo? Por isso que eu faço o convite a todos os parlamentares que um dia forem à Criciúma, Marlene, ou Ismael, acho que conhece também, o dia que for à Criciúma que passe lá na Zareno e conheça o Bairro da Juventude. Acho superimportante ter esse conhecimento para poder replicar histórias e ações nesse sentido. vai ser segunda-feira, às 19 horas. Por isso, Mauro, que eu não vou poder participar do teu evento. Um abraço, obrigado. Justificado, deputado Vampiro. Comunico com muita alegria a presença aqui no parlamento da minha colega de ensino médio, ensino fundamental, professora Kiccio Sanda Silva Bernardo Gali e seu filho Vinícius, acompanhado o seu irmão competentíssimo, doutor André Bernardo. Sejam bem-vindos. Deputado João Amin. Da mesma forma, presidente, queria fazer o anúncio da presença da vereadora Silviane de Morro da Fumaça, que se encontra aqui na Assembleia, agradecer a presença dela e de todos os amigos de Morro da Fumaça, o ex-prefeito e todo o pessoal. Sejam bem-vindos. Próximo horário destinado ao Bloco Social Liberal, PSLPL, pelo tempo de 13 minutos e 30 segundos. Faraúso da palavra, deputado Ricardo Alba, diretamente de Blumenau, terra do Oktoberfest. depois de Itapiranga, Itapiranga é o berço nacional da Oktoberfest. E depois Blumenau abraçou, a gente emprestou a eles esse título para que eles pudessem fazer um festejo maior. Perfeito, senhor presidente. Itapiranga começou em 78, em Blumenau em 83, em razão das enchentes. colegas deputados, senhor presidente, cidadão catarinense, hoje o que me traz a essa tribuna é a situação econômica dos municípios catarinenses. Nessa semana em que Blumenau completou, deputado Lima, 169 anos, nós recebemos o comunicado de uma grande empresa no município de Blumenau, a Sousa Cruz, de que estaria fechando as portas. E isso, a saída da Sousa Cruz, me fez refletir sobre a economia, sobre o desenvolvimento econômico das cidades. Eu fiz uma pesquisa junto ao gabinete sobre o crescimento econômico dos municípios catarinenses. E a gente vê esse crescimento econômico nos dados da arrecadação do ICMS, é um indicativo, do ano de 2018, do ano passado. Isso reflete o crescimento econômico e o movimento econômico dos municípios catarinenses. Dei uma olhada, está ali na tela. Itajaí cresceu em arrecadação de ICMS 28% em 2018. Jaraguá do Sul, 11%. Joinville, terra sua, Fernando, terra sua, deputado Lima, cresceu 10%. Florianópolis subiu 6% em arrecadação. Chapecó cresceu 5%. E Blumenau, na contramão do crescimento econômico das maiores cidades do Estado de Santa Catarina, caiu, caiu, decresceu o 1,45% na arrecadação do ICMS. Isso demonstra, é um indicativo, é um reflexo do crescimento e do desenvolvimento econômico das cidades. E nós vemos que, enquanto as principais cidades de Santa Catarina estão se desenvolvendo economicamente, enquanto estão sendo procuradas por empresas, Blumenau, infelizmente, está na contramão desse crescimento econômico. E eu me pergunto por quê? Aqui eu faço alguns questionamentos para os colegas deputados e para você, cidadão blumenauense, catarinense de todo o Estado. Será que é o excesso de burocracia na Prefeitura de Blumenau? será que está faltando um olhar mais apurado para a inovação, um olhar mais apurado de apoio ao empreendedorismo? Será que a burocracia, por exemplo, nos licenciamentos ambientais ou na renovação desses licenciamentos, não está impedindo a instalação de empresas e não está fazendo com que empresas de Blumenau vão procurar outros municípios, como está acontecendo? Será que a prisão de determinados cargos comissionados na Prefeitura de Blumenau, como aconteceu recentemente por corrupção, não está gerando desconfiança no empresariado em buscar a cidade ou em permanecer na cidade? Será que uma ponte no centro, que virou uma novela, uma discussão de oito anos, não está gerando a insatisfação do blumenauense com a própria cidade? Essa indefinição administrativa gera o atraso no desenvolvimento econômico? Ficam esses questionamentos para que a administração pública municipal, para que o blumenauense pare para pensar, para que o catarinense pense nos desenvolvimentos das suas cidades e que Blumenau, os dados mostram, não é a minha opinião, enquanto as outras cidades estão crescendo, Blumenau diminuiu em arrecadação 1,45%. Bota na tela novamente. E nós aqui fizemos uma comparação com outras grandes cidades, Itajaí, Jaraguá, Joinville, Florianópolis, bota na tela, por gentileza, Chapecó, mas se nós olharmos o crescimento econômico dos outros municípios, do próprio médio vale do Itajaí, no contexto em que Blumenau está inserida, a gente vê municípios que estão crescendo e que Blumenau não está crescendo, infelizmente. Eu não estou aqui querendo achar culpados, não é isso, até porque sempre estive, estou e sempre estarei ao lado daqueles que querem o desenvolvimento da nossa cidade e do Estado de Santa Catarina. Mas alguma coisa está errada, não pode todo mundo crescer e Blumenau diminuir. Alguma coisa está errada, alguma coisa tem que ser repensada, e eu fiz aqui alguns questionamentos que devem ser pensados e repensados por você, cidadão Blumenauense, por você. E essas questões de administração pública municipal interferem, sim, muito na confiança, no desenvolvimento econômico, na manutenção e na atração de novos investimentos para a cidade. E não venham me dizer que é por causa da 470, não venham me dizer que é por causa que não foi duplicada ainda a 470. Como se outros municípios que estão no entorno da 470 crescem, por que que Blumenau não cresce, que está no entorno também? Então, a questão é outra, é um caso para ser pensado pelo Blumenauense e pela administração pública municipal. Obrigado, senhor presidente. Próximo horário destinado ao bloco parlamentar, PP, PSB, PRB e PV pelo tempo de até 12 minutos. Para uso da palavra o deputado José Milton Schaeffer. Deputado Mauro, senhoras deputadas, senhores deputados, a minha fala aqui, só que do outro lado do Estado, também vai na direção daquilo que o deputado Aldo coloca aqui sobre Blumenau. Na verdade, a nossa análise aqui vai com relação ao sul do Estado, principalmente na questão estruturante. Nós, na última década, por falta de estrutura, o sul do Estado deixou de aproveitar aquele momento econômico de crescimento que teve o país inteiro e Santa Catarina, porque não tínhamos os investimentos de infraestrutura. Infelizmente, essa década passou e as reivindicações do sul do Estado evoluíram, mas muitas delas ainda permanecem. E nós temos ali uma tendência das obras, principalmente governamentais, sejam estaduais, federais, sempre ficarem pelo caminho. o porto de Imbituba, que é a nossa principal instrumento em termos de logística, juntamente com a BR-101, também carece de investimentos, carece de novas rotas e precisa agora de um olhar diferenciado do atual governo para poder cumprir com a sua missão. Caso contrário, vai ficar um equipamento no meio do caminho. Nós precisamos de novas rotas. O projeto de ferrovias, deputada Marlene, que projeta também um braço da ferrovia que vem do oeste até o porto de Imbituba, nós entendemos que é menos impactante ambientalmente e também mais barato para chegar ali, entendemos que também teria que ter um outro braço até o Vale do Itajaí, talvez a São Francisco do Sul, também é um projeto parado. Fala-se há 20 anos e não sai do papel. O aeroporto de Jaguaruna, que foi um ganho e também uma obra já de quase 30 anos sonhada, ainda precisamos alargar as pistas e buscar um número maior de voos para aquela região. A BR-101, que foi, sem dúvida nenhuma, fundamental, porque a falta da duplicação dela nos causou a saída de empresas e a não instalação de muitas empresas naquele momento em que o Brasil estava crescendo. Eu mesmo acompanhei uma história de uma empresa que não ficou no Vale do Araranguá porque a BR não era duplicada e eles tinham razão. Hoje ela ainda não está terminada, deputado Vampiro. A BR-101 ainda tem trechos, precisa de uma atenção na sua manutenção e parece que as coisas vão muito devagar. aí a gente procura as nossas serras. Recentemente vimos a Serra do Rio do Rastro sendo interditada por falta de manutenção. Nós buscamos agora, ontem, a notícia de que no corte do governo federal a BR-285, que é a famosa Serra da Rocinha, que interliga a BR-101 em Araranguá até a divisa com a Argentina, uma rodovia federal de 700 quilômetros que vai ser um canal de integração econômica e social muito grande do extremo sul catarinense, do sul da região de Criciúma com a Argentina, com toda uma área do Rio Grande do Sul, que vai potencializar também o porto do Imbituba, principalmente nas cargas de grãos. Essa rodovia está com 80% concluída. Ontem o ministro disse que não vai poder concluí-la. Ou seja, nós vamos ter que fazer um novo esforço da bancada do sul, de deputados estaduais, federais, associações, para garantir algo que nós estamos brigando já há tantos anos. Parece que é tudo muito difícil quando vai para o sul do estado. Nós temos sofrido. A mesma coisa acontece com a manutenção de rodovias estaduais, que carecem de investimentos. Parece que estamos enxugando gelo. quando recuperamos uma rodovia, já tem três na fila deterioradas. E a sociedade, aí com acidentes, com dificuldade, temos grandes investimentos. São empresas que já estão ali há anos. A Eliane, fazendo investimentos de quase 100 milhões em Cocal do Sul. E o governo do estado não consegue terminar dois quilômetros de uma rodovia estadual chamada SC442. e assim nós poderíamos ir também lá para o extremo sul, principalmente na questão da Serra do Faxinal. Já teve licitada, tivemos dinheiro, perdemos agora até as licenças ambientais. O governo do estado retirou os recursos para aqueles investimentos e o Vale do Araranguá fica aguardando. Hoje, esses números que o deputado Alba apresentou, se nós apresentarmos pela macro região sul, ela cresceu menos 5% do que outras regiões. Nos deixa triste, porque nós temos um povo trabalhador que está se preparando, temos diversas universidades, a Unesc, a Unisul, a Universidade Federal também está lá em Araranguá com um curso de medicina, precisando de investimentos para concluir o campus e só vai através das emendas parlamentares dos deputados parlamentares, porque o governo não prioriza. Nós temos dificuldade, as coisas ficam sempre pelo caminho. Por isso, a minha fala aqui hoje é no sentido de conclamar cada vez mais a união das lideranças do sul. Não estou falando de lideranças políticas apenas, mas comunitárias, empresariais. Precisamos do apoio da Fiesc. A Federação da Indústria sempre se refere a algumas regiões do Estado e sempre deixa o sul e o extremo sul no segundo plano. Eu sei que hoje o presidente da Fiesc vai estar em Brasília com o ministro da Infraestrutura e eu faço um apelo para que o Ministério da Infraestrutura não corte. São apenas 40 milhões de reais que faltam para a conclusão da Serra da Rocinha, BR-285. Isso já estava no orçamento, que não retire esses recursos de lá porque é crucial para o desenvolvimento do Vale do Araranguá. Eu acho que esse momento pode nos ajudar muito nessa caminhada. Nós precisamos também que a equipe de governo do governador Carlos Moisés olhe para o sul e para o extremo sul de uma forma a concluir as obras que estão em andamento, de uma forma de dar início também a novas atividades. Nós precisamos segurar os nossos jovens lá nos municípios e aí a tecnologia da informação, da inovação vai ser fundamental. Nós temos grandes universidades no sul, institutos federais que com um pouco de investimento pode se traduzir em novas oportunidades de negócios, novas oportunidades de trabalho para a nossa juventude. Nós temos perdido talentos principalmente no Vale do Araranguá para outras regiões por falta de oportunidade. A prefeitura de lá já criou um centro de inovação, mas é preciso também que o governo do Estado olhe de maneira diferenciada para o desenvolvimento de algumas regiões, entre elas o extremo sul, o extremo oeste, catarinense, e também uma região do meio oeste onde o desenvolvimento econômico está muito aquém da média estadual. Santa Catarina, os números, nós temos que crescer igual. Ninguém pode ficar para trás. Eu acho que esse é o papel de um governo do Estado, de proporcionar políticas públicas que façam com que as regiões que estão um pouco defasadas cresçam num ritmo maior. E aí nós temos os incentivos fiscais que podem ser dados de maneira diferenciada por região para até que aquela região atinja um determinado crescimento de renda per capita, um determinado crescimento do número de empregos e depois ela passa a crescer com as suas próprias pernas e equiparando com as demais regiões. Caso contrário, nós vamos ter aqui em Santa Catarina uma Santa Catarina diferenciada de outra, muito evoluída, com renda per capita até de primeiro mundo, mas também teremos aqui outra Santa Catarina menos evoluída, onde o catarinense vive com menos renda, com menos oportunidades, onde nós teremos aqui no Estado regiões com desenvolvimento diferenciado. Eu queria aproveitar essa manhã para chamar a atenção desta Casa e também das lideranças na área do desenvolvimento econômico do governo do Estado para buscar a criação de uma política de desenvolvimento que eleve o desenvolvimento daquelas regiões que estão economicamente um pouco mais atrasadas do que outras e que dê condições igual para todos os catarinenses, independentemente de onde eles moram. Eu acho que esse tem que ser o compromisso da Assembleia Legislativa e esse também tem que ser o compromisso do governo do Estado de Santa Catarina. Obrigado. Registro a presença aqui no Parlamento catarinense do vereador de Chapecó, Derli Maier e seus assessores. Sejam bem-vindos. Próximo horário destinado ao Bloco Social Democrático, PSD, PDT, PSDB, PSC, pelo tempo de 15 minutos. Presidente, uma questão de ordem. Mais antes, o deputado Fernando Kreling. Só saudando também a presença, vi agora aqui o prefeito de Rio Negrinho, Júlio Ronconi. Então, seja muito bem-vindo, Júlio, a essa casa. Seja bem-vindo. Novem do orador escrito. Próximo horário destinado ao Partido dos Trabalhadores, PT, pelo tempo de até seis minutos. Fara uso da palavra o deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses que acompanham essa sessão. E a cumprimentar também meu amigo Paludo, de Campoerê, que está aqui presente, acompanhado também do secretário de Assistência Social do município. Estão aqui tratando de assuntos importantes para o município. Queria cumprimentá-los. Sejam bem-vindos aqui na Assembleia Legislativa. Mas venho a essa tribuna mais uma vez preocupado com o assunto que tenho tratado aqui desde 2011, através de reuniões, discursos, intervenções, ações aqui no plenário em relação à necessidade de aumentos de leitos de UTI neonatal em Santa Catarina, custeados pelo SUS. Nesta semana, encaminhei mais um pedido ao secretário estadual de saúde, pedindo destinação de recursos e a instalação de uma unidade de tratamento intensivo neonatal no Hospital Universitário Santa Terezinha, localizado em Joaçaba. Esse é um grande hospital, um hospital universitário, inclusive, atende uma grande região e não há ali uma UTI neonatal e os recém-nascidos precisam deslocar-se para a Concórdia ou então curitibanos, quando há essa necessidade, onde existem juntos 11 leitos de UTI neonatal, apenas. Ao todo, são mais de 40 municípios atendidos por estas duas cidades e com um número reduzido de leitos de UTI. Esse pedido, portanto, visa reforçar uma ação que nós já temos feito há diversos anos aqui, agora recentemente recebemos mais um documento também, mais uma solicitação da região, da MOC, daqueles municípios, todos que compõem ali. Quero fazer uma referência ao vereador Sérgio de Joaçaba também, que tem sempre motivado e reivindicado isso, no sentido de que nós possamos ter ali na região de Joaçaba, desse entorno de Joaçaba, uma UTI neonatal. Preciso garantir um atendimento seguro aos recém-nascidos, fica difícil quando se tem que deslocar esse paciente para longe, a dificuldade de conseguir, inclusive, vagas. E eu queria ressaltar também que, de acordo com o Departamento Científico de Neumatologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, a necessidade é de quatro leitos para cada mil nascidos vivos. No Brasil, nós temos apenas a metade disso e estes são distribuídos de forma, inclusive, desproporcional, ficando a maioria concentrada em capitais. Aqui em Santa Catarina não é diferente, o número é insuficiente e é mal distribuído, contribuindo significativamente para desfechos negativos. Aqui em Santa Catarina, conforme a Secretaria de Estado da Saúde, há 150 leitos públicos distribuídos em 15 das 295 cidades catarinenses. Isso é insuficiente e não garante o atendimento de todos. é um número que está bastante abaixo do preconizado, como eu disse, pelo Departamento Científico de Neumatologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Portanto, venho mais uma vez fazer esse reforço para que aquela região ali do Meio Oeste, tendo Joaçaba como centro, possa ter também uma UTI neonatal que viria a reforçar o atendimento da UTI neonatal de Concórdia e de Curitibanos atendendo, portanto, aquele miolo ali do Meio Oeste de uma forma mais significativa e mais garantida. É preciso também em outras regiões do Estado aumentar o número de leitos de UTI neonatal que encontra-se, como eu disse, abaixo do preconizado e é importante que, se nós quisermos que, de fato, a saúde seja prioridade em Santa Catarina, nós possamos atentar para estas necessidades dos catarinenses. E eu queria, para encerrar, eu já fiz isso, deputado Lima, ontem, ao final da sessão, mas queria, mais uma vez, me reportar aqui ao caso da urgência que teve ontem da transferência de um paciente de Concórdia para a unidade aqui de Florianópolis. Esse paciente precisava ser transferido ontem, impreterivelmente, conforme o médico e a recomendação toda. Havia, inclusive, uma determinação judicial, a família aguardava ansiosamente, havia uma determinação que as transferências fossem feitas até o meio-dia, tanto é que isso não foi feito, a família apelava, a região, nós fizemos esse apelo ontem, também aqui, durante a sessão, e por volta das 16h30, 16h20, isso foi efetivado, recebi, inclusive, com alegria, a foto lá do momento que estava embarcando no avião, e já hoje nossa assessoria manteve contato com a família, eu queria enaltecer também a todos os que fizeram esforços nesse sentido para a transferência desse paciente que encontra-se em tratamento. Obrigado, senhor presidente. Fim do horário destinado aos partidos políticos, passamos a ordem do dia. presidência comunica que a comissão de constituição e justiça apresentou parecer contrário às seguintes matérias e que as mesmas terão seu encaminhamento conforme o regimento interno, projeto de lei 248.1.2019, autoria bancada feminina, proposta de emenda à constituição PEC 11.1.2015, autoria deputada Luciane Carminati e outros. Votação da redação final do projeto de lei 121.9.2019, autor deputado Jerry Comper, dispõe sobre a proibição do corte no fornecimento de serviços públicos de energia elétrica, água e gás por motivo de inadimplência em dias específicos no âmbito do estado de Santa Catarina e estabelece outras providências. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, votação da redação final do projeto de lei 299.1.2019, autor comissão de Constituição e Justiça, revoga o item 906 do anexo único da lei 16.733.2015, que consolida as leis que dispõe sobre o reconhecimento da utilidade pública estadual no âmbito do estado de Santa Catarina, para excluir do rol das entidades declaradas de utilidade pública estadual o Instituto Arco-Íris de Florianópolis. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, votação da redação final do projeto de lei 300.0.2019, autor comissão de Constituição e Justiça, revoga a lei 16.731.2015, que declarou de utilidade pública a associação coro lírico catarinense e o item 1047 do anexo único da lei 16.733.2015, que consolida as leis que dispõe sobre o reconhecimento da utilidade pública estadual no âmbito do estado de Santa Catarina, para excluir do rol das entidades declaradas de utilidade pública estadual a associação coro lírio da Orquestra Sinfônica de Santa Catarina, de Florianópolis, uma vez que as duas leis referem-se à mesma entidade que ora se extingue. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade, pedidos de informação. Pedido de informação 445, autoria deputado Joamim, solicitando ao secretário da Fazenda informações acerca da possibilidade e intenção de encaminhar projetos de lei que trate dos incentivos fiscais sobre as alíquotas do ICMS, conhecido como PL de rescaldo, especialmente para a questão da erva mate. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, pedido de informação 446, autoria deputado Joamim, solicitando ao secretário da Casa Civil informações acerca do trâmite da questão relacionada à regulamentação da lei 17.082 de 2017. Abre o parênteses, obriga os caminhões limpa-fossa a instalar dispositivos de geoposicionamento que seja capaz de identificar o local onde é feito o despejo do dejeto. Em discussão, com a palavra o autor do pedido, deputado Joamim. Esse meu questionamento à Casa Civil, ao governo do Estado, é referente a essa lei, a 17.082, uma lei que já foi aprovada há bastante tempo aqui na Assembleia. até no seu início, mesmo antes da regulamentação dessa lei, houve uma força-tarefa da Fátima, na época, que agora mudou de nome, que é a IMA, da Polícia Rodoviária, fazendo uma inspeção em diversos caminhões limpa-fossa, principalmente aqui na questão de Florianópolis, principalmente na questão do norte da ilha. Na temporada, o último censo do IBGE falou agora que a nossa cidade alcançou o patamar de 500 mil habitantes, meio milhão. Mas, durante a temporada, a gente sabe que, devido ao alto fluxo de turistas, a gente chega a 800 mil, 1 milhão em determinada época, seja no Natal, Ano Novo, seja no Carnaval. E, principalmente, há muito uso desses caminhões de forma irregular despejando no Papacuara, como foi feito não só na temporada, como recentemente foi feito, até coloquei nas minhas redes sociais, e, sem a fiscalização, infelizmente, isso vai continuar acontecendo, não só no norte da ilha, mas como todo o Estado. Por isso, a gente espera que o governo do Estado, que o Executivo, que tenha um órgão específico para regulamentar as leis aprovadas, principalmente aquelas que ele não vetou, que ele sancionou, faça isso com mais agilidade e que a gente possa cobrar das autoridades com mais importância. É por isso que eu solicito essa agilidade ao governo. Encerrada a discussão, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, pedido de informação 447, a autoria deputada Neldi Sareta, solicitando ao secretário da Educação informações acerca da reforma da Escola Básica Vidal Ramos Júnior no município de Concórdia. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, pedido de informação 448, a autoria deputada Neldi Sareta, solicitando ao secretário da Educação informações acerca da reforma da Escola Básica Padres Idoro Benjamim Moro no município de Lindóia do Sul. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, pedido de informação 449, a autoria deputada Neldi Sareta, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações a respeito da necessidade de realização de reforma na Escola de Educação Básica Isabel da Silva Teles, localizada no município de Irani. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, pedido de informação 450, a autoria deputada Neldi Sareta, solicitando ao secretário de Educação informações acerca da realização da reforma na Escola Básica Dom Felício César da Cunha Vasconcelos, no município de Irani. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, pedido de informação 451, a autoria deputada Neldi Sareta, solicitando ao secretário da Educação informações acerca das medidas que estão sendo tomadas para inibir a prática de bullying. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, pedido de informação 452, a autoria deputada Neldi Sareta, solicitando ao secretário de Estado da Saúde, informações acerca dos investimentos e medidas de prevenção, combate, tratamento e monitoramento dos casos suspeitos e confirmados de gripe H1N1 no Estado de Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, pedido de informação 453, a autoria deputada Neldi Sareta, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações a respeito da necessidade de realizar reforma na Escola de Educação Básica Irmão Joaquim, localizado no município de Bicaré. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, pedido de informação 454, a autoria deputada Neldi Sareta, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura, informações a respeito da necessidade de realizar reforma na rodovia SC 469, no trecho próximo ao perímetro urbano no município de Alto Bela Vista. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, pedido de informação 455, a autoria deputada Neldi Sareta, solicitando ao secretário de Estado da Educação, informações acerca da necessidade de realizar reforma na Escola de Educação Básica Galeasso Paganelli, no município de Vargem Bonita. em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, pedido de informação 456, a autoria deputado Bruno Souza, solicitando ao secretário do Estado da Fazenda, informações acerca dos valores empenhados repassados do Tesouro Estadual às empresas públicas, sociedade de economia mista e autarquias estaduais em 2018, e nos três exercícios anteriores, em discussão. Com a palavra ao autor do pedido, deputado Bruno Souza. Presidente, se faz necessário esse pedido, porque há pouco tempo atrás o Tesouro Nacional, poucos dias, na verdade, lançou um estudo mostrando os valores absurdos que o Tesouro Nacional repassa anualmente às suas estatais e às suas empresas públicas. Ou seja, dinheiro do pagador de impostos sendo utilizado para pagar ineficiência de empresa pública. Dinheiro dos mais pobres, especialmente, que bancam todo esse custo. Não existe dinheiro público, existe dinheiro das pessoas, vamos acabar com essa mentira. Então, quem banca isso tudo são as pessoas. Não é essa historinha de dinheiro público, não é dinheiro do Tesouro, é dinheiro que sai do bolso de um trabalhador ou do bolso de um empreendedor. Portanto, nós temos que saber isso. Ao mesmo tempo, enquanto lá no Tesouro Nacional nós temos essa clareza, nós aqui no Estado de Santa Catarina temos pouquíssimos dados sobre isso. então é importante nós termos um estudo mais aprofundado para entender o quanto que as nossas empresas públicas, que elas vivem ali quietinhas, no canto, mas eu quero saber, eu quero saber o quanto e se o pagador de impostos catarinense está tendo que bancar prejuízo, bancar ineficiência, se tem dinheiro que primeiro nem deveria ter saído do bolso do pagador de impostos, mas uma vez que saiu, se tem dinheiro desse indo para a empresa pública às vezes pagar salário muito maior do que na iniciativa privada ao invés de ir para saúde, educação, segurança, reequipar nossas polícias militares, conseguir pagar a dívida da saúde, eu quero entender isso, eu quero entender porque nós temos que começar também a nos questionar e nos perguntar se faz sentido Santa Catarina ainda ter um rol de estatais e autarquias da forma que tem, a gente tem que começar a se questionar isso e uma boa forma de questionar isso tudo é começar se perguntando quanto custa, quanto que isso está custando para o pagador de impostos, eu quero saber porque eu quero levantar essa discussão, já critiquei diversas vezes esse modelo de exploração econômica pelo Estado não faz o menor sentido, está na hora de quebrar monopólios, privatizar o que tiver que privatizar, vender o que tiver que vender e parar com empresas públicas que na maior parte das vezes são grandes e belíssimos cabides de emprego, está na hora de acabar com isso tudo e uma forma que nós temos que começar a nos perguntar essa casa tem que fazer é perguntando o quanto isso está custando para o bolso do pagador de impostos, muito obrigado. Será a discussão em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade, moção 444, autoria do deputado João Amin, manifestando aplausos à diretoria da empresa WEG por ter sido premiada na 25ª edição do prêmio Top of Mind, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade, esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos, requerimento 1.135, da autoria do deputado Romildo Titon, requerimentos 1.136 a 1.150, autoria do deputado Neodis Areta, esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações, indicações 1.245 e 1.246 a autoria do deputado Rodrigo Minotto, indicações 1.247 e 1.248 a autoria do deputado Vonney Weber, indicação 1.249 a autoria do deputado João Amin, indicação 1.250 a autoria do deputado Neodis Areta, indicação 1.251 a autoria do deputado do coronel Mocelin. Fim da ordem do dia, não havendo orador escrito nas explicações pessoais esta presidência, antes de encerrar, convoca outra sessão solene para segunda-feira às 19h30, em Criciúma, para a comemoração dos 70 anos do bairro da Juventude. Está encerrada a presente sessão. Legenda Adriana Zanotto